E aí Vamos noticiar aqui no Giro da Cidade nesta segunda-feira trazendo notícias dos nossos municípios do interior do estado do Ceará. A Prefeitura de Mombasa através do decreto número dois sete um barra dois mil e vinte determina prorrogar o isolamento social é a fase de transição em todo o território do município. A necessidade para a diminuição com o dezenove do município de Mombasa. Falando em decreto, nós falamos também em decreto no município de Senador Pompeu. Senador Pompeu, o decreto de número cinquenta e sete barra dois mil e vinte em caráter excepcional em por fazer necessário manter a intensificadas as medidas de restrição estabelecida em decorrência da doença infecciosa causada pela pandemia. Convite dezenove no município de Senador Pompeu determinará na fase de transição até no dia dez de junho. O termo no decreto estadual. Em deputado Irapuampieiro, a prefeitura retorna com a obras de construção da quadra poliesportiva do Riacho Verde. A prefeitura realiza novo processo licitatório para a escolha da nova construtora. Nos próximos meses, a obra será entregue à comunidade do município de Deputado Irapuampieiro na localidade de Riacho Verde. Birubello, com notícias do interior do estado do Ceará, com exclusividade aqui no Giro da Cidade. Música Música Música